A Prefeitura de São Félix do Xingu, através da Secretaria Executiva Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, promoveram nos dias 18, 19 e 20 de maio a 13ª Conferência Municipal de Saúde. A abertura foi na noite de quarta-feira, dia 18, no Templo da Igreja Assembleia de Deus, Nação Madureira. Este ano foi incluído também a saúde mental, tema que foi bastante trabalhado devido ao alto índice de pacientes com sintomas de problemas mental. Por isso, o tema, o SUS em tempo de pandemia e pós-pandemia, enfrentando dificuldades e superando desafios. Esse tema foi bastante sugerido e oportuno para discussão e planejamento rumo à formação de novas políticas públicas de saúde pública e saúde mental, que, ao término da conferência, serão encaminhados para a gerência estadual e federal. A abertura contou com a participação de autoridades do Legislativo e Executivo de São Félix do Xingu, além das presenças de representantes do Conselho Municipal de Saúde, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e do 12º Centro Regional de Saúde, Núcleo de Planejamento da Região Araguaia Paraense, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, entre outros. E para marcar a abertura oficial dessa 13ª Conferência Municipal de Saúde, aqui no Templo da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, o público presente participou do sorteio de diversos prêmios. Muitas pessoas de todos os bairros da cidade de São Félix do Xingu participaram desta abertura. Para o secretário municipal de saúde, Rafael Antônio, o evento de abertura foi um sucesso. Ele agradeceu a presença da comunidade que se fez presente e o prefeito João Kleber, que estava em agenda em Brasília e em Belém, pelo apoio e incentivo que tem dado a ele à frente da pasta. Foi um sucesso a abertura da nossa conferência. Meu sentimento é de gratidão a todos que estiveram presentes, as autoridades, os convidados especiais e, principalmente, o povo que se fez presente aqui. para participar dessa grande festa da saúde, mostrando o valor do profissional da saúde, na pandemia e também pós-pandemia. Meu muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Deus que nos abençoou, muito obrigado ao prefeito João Kleber, que nos está apoiando na secretaria, levando a saúde a sério, com compromisso, e estamos fazendo em São Félix saúde com amor. Alvino Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, disse da importância da conferência para os profissionais da saúde, a sociedade e as gestões públicas. Olha, eu vejo com uma perspectiva muito boa, porque há tempos nós precisávamos de ter uma conferência de saúde, né, para tratar de política pública em saúde. Hoje nós temos a oportunidade, a gestão tem buscado soluções em cima de buscar melhorias para a saúde, e hoje nós temos essa oportunidade. Pedro Luiz Gomes, representante do 12º Centro Regional do Araguaia, disse que a regional está à disposição dos secretários, conselhos de saúde e sindicatos para as discussões de boas políticas públicas para o bom funcionamento do sistema de saúde. O 12º Centro Regional de Saúde, da CESPA, é um órgão descentralizado da CESPA para discutir na região Araguaia de Saúde as políticas de saúde voltadas para a comunidade da região. E na realização da Conferência Municipal de Saúde, a gente tem como responsabilidade apoiar os conselhos de saúde na realização das conferências. A gente espera que na conferência a comunidade, os trabalhadores de saúde, os gestores de saúde possam discutir as políticas de saúde local e pensar no avanço desse sistema de saúde para o município e para a região. Por que as políticas públicas podem contribuir com isso? A exemplo está aí a pandemia que nós vivenciamos. Nós avançamos muito no sentido de vacinação, no sentido de cuidar da nossa população, no sentido de fazer a prevenção da saúde, fazer promoção da saúde e, na necessidade, recuperar ou reabilitar. A gente espera que não seja necessário nem recuperação, nem reabilitação. Então vamos trabalhar primeiro a promoção e a prevenção.